Fala aí galera, hoje continuando aqui o FC2, a campanha, e galera, já temos aqui um novo desafio para o nosso querido mestre picanhador, o Frank Mir! Fuuu! Fuuu! Se vocês acharam que o Caim Velasquez foi difícil, eu acho que esse aqui vai ser um pouquinho pior, mas tudo bem. Vamos terminar aí o reforço, primeiro a gente vai arrumar aqui as habilidades do meu idiota, ele está ainda, tudo no level 2, vamos passar as habilidades para o level 2, vamos ver se eu consigo. Vamos ver se eu consigo, se vai dar os pontos, eu não consigo ver os pontos, ah, está ali embaixo, é, não deu, não deu passar todas. Bom, minhas habilidades não estão no level 2, mas, mas, vamos ver se dá para com algum golpe aqui. Então, o meu chute aqui, ele ainda está nível 1, ah, deixa eu ver aqui, ah, eu sempre chuto, desgraçado, com algum jeito. Esse chute da cabeça, eu sempre dou meta, é 400, ótimo. Eu não consigo comprar nada. Tem muita coisa que não está... Habilitada, como vocês podem ver. Quedas, outro no chão. Outro no chão, finalização. Eu tenho que dar um Kimura no cara, mas eu não tenho o Kimura. Eu teria que comprar ele. Vamos comprar o Kimura, só para deixar ele no esquema. Só que o Kimura, ele é bem embaçado, hein, velho. Não dá para colocar em outro lugar, não? Ah, daria para comprar esse aqui. Que era mais fácil. Na guarda, por baixo, eu posso dar um Kimura com L2 e L1. Tá. Fiz uma cagadinha, mas o cocôzinho é bonitinho. Então, vamos continuar o treinamento. Aqui no campo de treinamento, muita gente está falando para eu simular o treinamento para ir mais rápido. Então, tipo... Aqui eu posso simular o fácil, por exemplo. A gente vai lá e simula a sessão, porque eu já consegui essa posição. Eu não preciso mais treinar. Então, o treinamento aqui, galera, por exemplo... Deixa eu ver... Um que eu fui bem aqui. Os de chão, por exemplo. Pega esse aqui, ó. De defesa contra a finalização, não. Deixa eu ver se o chão por baixo... Não... Controle no chão. Se eu conseguir o médio, eu posso simular aqui o A. Beleza. Eu vou ter que treinar ainda. Não vai ser essa moleza que eu estou fazendo, não. Mas, tipo... Posso simular isso aqui também. Aí eu ganho lá o status do bagulho. Então, minha vitalidade no queixo está um pouco abalada aí, mas tudo bem. Então, mais para frente eu posso ir pulando os treinamentos para poder fazer mais lutas. O problema é que isso vai fazer a campanha se encurtar, né? Era bom eu fazer todos os treinamentos, pelo menos, rankear uma vez. Eu vou tentar fazer os treinamentos rankear uma vez em todos. Então, a partir do próximo treinamento eu vou tentar desbloquear eles. E eu já entrei no card principal do UFC com o Frank Mir. Ferrou. O Frank Mir era um cara, assim, que... Eu não sei se eu vou conseguir ganhar dele. Mas... Ele é muito mais forte do que eu sou. Eu queria ter umas lutas a mais antes de enfrentar uns caras assim. O meu personagem, ele não está forte ainda. Logo a seguir, uma luta de pesos pesados entre Frank Mir e The Assassin. Vamos lá. Quem perguntou que música do Red Hot era essa que toca o Can't Stop? Ó, chegamos cheio de marra, hein, velho. Esse cara tem um nocaute violento. Ele vai fazer de tudo pra descer a mão pesada no adversário. É o tipo de cara que ninguém vai querer encarar numa briga de soco. Eu já estou a nove lutas consecutivas. Essa é a minha décima luta. E é isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Aí, ferrou. O cara luta tudo, mano. Porra. E em 2016, ele conheceu a sua morte. Nossa, Deus, tenho a piedade da minha alma. Frank Mir enfrentará The Assassin. Chega a hora da pesagem para essa luta na categoria peso pesado. Vamos conferir. Nossa, o cara é muito alto, mano. Dois médios altos. Quase dois médios. Essa é a minha décima primeira luta. Eu já ganhei dez lutas. Não sei por que está nove consecutivas, não dez consecutivas. Tá bom, campeão. Você está velho. Ok, Mari Yamasaki, o brasileiro. Vamos fazer isso. Primeiro, vamos ver. Passe a maior luz no chão. Acertar 30 golpes no Ground and Pound. E vá para a posição dos 100kg e finalize o Kimura. O problema é que eu não tenho o Kimura no dos 100, eu acho. Supável. Ah, ele não está batendo. Não deixou o soco entrar. Ele mete um soco. Que sequência destruidora de socos. Vamos ver. Ah, o Frank Mir até que está... Ah, ele está tomando porrada, velho. Oh, caiu já? Ele caiu? Você está zoando com a minha cara? Foi isso, Frank Mir? Nossa, que cachorro morto foi esse? Caraca, mano. Nossa, o Caim Velasquez foi o nível hiper, mega, blast, fucking hard. Esse aí foi saco de pancada, velho. Nossa, mano. Mano, o que eles fizeram com o Velasquez nesse jogo, velho? Colocam ele na posição 20 e tanto do ranking para você jogar com ele antes. O cara é mó difícil. Aí me bota o Frank Mir aí mais forte do que ele, mas fraco. Ah, não dá para entender, velho. Nossa, que tosco. Meu, nada a ver, velho. Não, todo mundo feliz. Agora meu cartel é de 11 lutas. Yes. Vamos ver se a gente ganhou algum prêmiozinho. Mano, eu não ganho prêmio nunca, velho. Luta da noite, nada do tipo. Então, a gente, minha longitividade foi aumentada, meus pontos de evolução também. É, eu não consegui fazer nada disso, eu deveria ter tentado. Puta. Foi tosco, mano. Eu devia ter deixado ele levantar, velho. Só que eu acho que no Jiu-Jitsu ele era forte. E se ferrou. E o cara deu mó moral. Não, ele é bom no Jiu-Jitsu, no Kickboxing, na não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E toma um pau. Deixa eu terminar com a minha outra habilidade aqui no level 2. Mas eu acho que eu tô começando a ficar forte já. Tem isso também, viu? Deixa eu melhorar um pouquinho o Clint. A gente tem um, a gente tem, a gente tem que colocar algumas quedas aqui, sabe? Deixa eu ver aqui. Esse single lag de meia guarda, vamos melhorar ele. Vamos melhorar ele. Ah, mano, eu vou ferrar ele. Tem um single lag aqui, deixa eu ver. Cara, eu tenho que comprar vários, mas vamos... Vamos ver aqui. A gente tem a reversão do wrestling. Eu vou comprar o nível 1 de cada coisa aqui. Não, eu gastei todos os meus pontos. É bom ir comprando essa habilidade tudo nível 1, pelo menos a gente tem alguma coisa, tá ligado? Aí depois das que eu começar a usar mais, aí eu dou uma upada. É bom abrir bastante opções. Então vamos ver a próxima luta aí. Vixe, é luta especial. Bom, já derrotei. Mano, eu já tô derrotei o Velasquez. Eu já tô feliz, já. Aquele vídeo foi sensacional, mano. Andrei Orvinovsk. Lance 50 golpes em pé, beleza. Não apare nenhum golpe. Vá até o final da luta e vence a Lorsk por pontos. Não vou fazer isso. Está em espera. Vamos continuar o jogamento. Eu não tô conectado no servidor da EA, não sei por quê. Tá, vamos tentar fazer aqui um treinamento. A gente pode simular isso aqui, que é o difícil. Agora, o sopa no saco de areia. A gente pode tentar chegar no ar aqui. Vamos lá. A gente pode responder quando eu falo. Vem. Aí mesmo. Vamos lá. Continua matando. Tô gostando de ver. Vão sonsos. Faltam cinco. Só vou contar os que podem mudar certo. Boa, muito boa. Conseguiu 800? Consegui, beleza. Consegui o treino A de sopa de... Otáriozão. Beleza. Então, soco de areia e golpe rápidos a gente já fez. O técnico de defesa que a gente deveria melhorar. Deixa eu ver se eu consigo fazer um rank A nele. Vamos ver se você tá bem se defendendo. Fica de olho no movimento dele. Nossa. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá. Fala os golpes dele no caminho. Isso aí, tira a cabeça da reta. Ótimo esquilo. Deixa eu ver. Não deixa eu subir a cabeça. Nossa, foi péssimo. A gente tem muito que acertar ainda. Cara, tem muito mesmo. Vamos ver se eu consigo fazer isso aqui. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Quase. Quase. Deixa eu tentar de novo, vai. Vamo ver se a sua técnica de defesa tá boa. Show, campeão. Quero ver bloquear assim sempre. Não esquece a defesa. Ah, droga. Vem. Vai ter que atacar mais. Tem que atacar mais pra não tomar outro golpe. Bloqueia mesmo. É isso aí. Boa, garoto. O cara não vai curar esse bloqueio. Péssimo. Descansa agora. A gente precisa voltar pra esse treino depois até acertar. Ó, deixa eu simular o treino. O melhor resultado. Então, tá bom. A gente tá quase começando a pegar dois pontinhos aí. Só que a minha velocidade do soco aí foi piorada um pouquinho. Vamo pra luta. É bom porque acho que agora eu consegui fazer umas 5 lutas por vídeo. Usando simulação de treino. Eu não queria fazer simulação de treino, mas tipo... O que der pra simular, o que eu já consegui... Rankear em tudo, beleza. Depois a gente faz aí um treinamento diferente na próxima. Eu tô pegando os dinossauros do UFC, né? O pessoal mais velho. E aqui, gente, a gente já tá em 2017 no jogo. Ou mais até. Então as pessoas tão velhas. Não, vamo lá. Andrei Arlovski. Eu não sei que bandeira é essa. Deve ser Pielorússia. Ahn... Tá bom. Buff Buffer. 50 golpes em pé. Não aparelho nenhum golpe. Vá até o final da luta e vença a Lox por pontos. Nossa. Vamo lá, senhor... Maluco louco. Chute na cabeça dele. Chute circular baixo de execução perfeita. Eba! Sentando chutes como lugar. Tô vendo se você cai e tem alguém que dá risada na plateia. Ó o saco. Tá louco, mano. Vai cagar. Ah, filha da mãe, não! Com a boca! Mais uma pancada, ele tá incontrolável. O olho esquerdo tá começando a inchar. Ah! A queda no single leg. Ah, subiu. Ele é vagabundo, ele é que nem o Velasquez. O Velasquez, se começar a apanhar, ele é pro chão. Opa, opa. Opa. E manda um jab estrondoso. Sovando a massa. Ah, caramba, velho. Ah, filho da mãe. Mano, que mentira. Que mentira. Que mentira. Que mentira. Que porcaria. Conseguiu se soltar na finalização, mostrando defesa impecável. Ele foi de guardeiro pra passar a torre nessa raspagem. Vamos ver como ele trabalha pra passar essa guarda. Voltando pra meia guarda. Transição. Ah. Ah, filha da mãe. A luta não tá tão fácil assim como imaginava. Frank Miller foi um saco de pancada. Esse cara aí... Lovski tá meio... Meu xaropão. Entramos no segundo round. Nossa, nem pra dar um... Cumprimentar. Ah. Olha o corte piorando. Tá bem feio isso aí. Incrível essa joelhada no tronco. E acerta um direto com vontade. A briga ficou feroz. E aí, filha, um jab. Gol, baby. Gol, baby. Engancha, esse? Engancha, esse? Como é que combinação? Um saco com vontade. Mandou um jab cruel. Acerta um socão de direita. Bello, gancha. Nossa, eu preciso de uns golpes novos. Uh. Também sei fazer, viu? Que vagabundos. Esse cara quer me levar pro chão. Ele vai se ferrar, velho. Agora vai tomar pau. Fio da mãe. Aplica uma ajoelhada na linha de cintura. Pegou o adversário de surpresa com o direto na cabeça. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Defesa sólida. Não deixou o soco entrar. Mirou na cabeça e pegou um tom direto. Forte o dobro na cabeça. Deixou ele aportuado. Não dá pra matar ele no soquinho, velho. Acertou um diretaço. Encaixou uma sequência bonita. Agora a briga pegou fogo de vez. Isso não é um soco. É uma barretada. E mais um soco. Mandou uma sequência de golpes. É o estouro da boiada. Encaixa um uppercut. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa, quantos socos eu tenho que dar nesse cara, mano? Porra. Um chute perigoso entrou na parte interna da coxa. Faltam 20 segundos. Aê, morreu. Vai tomar, mano. Oh, cabundo. Nossa. Fortíssimo golpe no final do round. O adversário caiu de vez. Correta atuação do árbitro que chegou... Eu não ia terminar a luta por pontos, né? O adversário estava despreparado, achando que o round ia acabar. É, isso é verdade. Ele foi lá e aproveitou a oportunidade. É isso aí. Foi exatamente isso que o cara falou. O que aconteceu de mais importante no combate. Cara, foi difícil, hein, mano? Agora, outro ângulo de visão... Esse meu cara, ele é muito bruto, tá ligado? Ele é tipo o Rock. Rock Balboa, tá ligado? Só... Não é o quanto você pode bater. É o quanto você aguenta apanhar. Conseguimos mais uma vitória no UFC, galera. E esse foi o card do UFC 202. E, novamente, eu não ganhei nada. Minha aposentadoria está longe ainda, mas... Eu não consegui vencer ele por pontos, porque, mano... Eu queria... Nocautear. Dois nocautes fantásticos nesse vídeo, hein? Eu quase finalizei, eu... Mas não finalizou. Finalizou, mas não finalizou. Vamos ver aqui. Deixa eu comprar uns socos melhores aqui, vai. Cotovelada ascendente. Para tudo nível 1? Soco do Superman... Oh, esse aqui é da hora, hein, mano? Esse aqui é... José Aldo Style, vamos lá. Olha, no quadrado não tenho nada. É... L1, L1... Ah, vou comprar um gancho aqui. Eu vou deixar todas as opções aqui com alguma coisa, tá ligado? Pronto, agora acabam meus pontos. Mas depois eu vou comprar mais socos. Vou comprar um monte de socos. Beleza. Vamos ver as próximas lutas do nosso querido. Ah... Ferrou. De novo. Esse maluco, mano, é o gordinho safado, velho. O Mark Hunt, ele é muito maldito, velho. Ele lutava bem, mano. Ele luta bem. Eu lutava, tipo. Na época dele... Porra. É, tiozinho. Mano, a gente só tá pegando os leões, velho, né, mano? Ah... Faça o Hunt mancar. Não. Aproveite a viagem e faça com ele. Fique debilitado ou desestabilizado. Acabe o que você começou e dou um knockout. Nossa. Donauty confirmou que vai haver um emband de vlog. Hum, não falo nem alguém me passa. Ok. Vamos continuar o treinamento aqui. Vamos fazer um treinamento aqui no Clint. Eu teria que melhorar... Esse resultado B aqui. Vamos ver se eu te mostrei. Ai, que droga. Isso. Quem mandaria você. Essa posição é boa pra você. Explode e sai disso. Ah, quase consegui. Era 600 pontos, não era... Sando for... Ah... Ah... Deixa eu tentar de novo. Hoje o treino vai enfatizar a luta agarrada. Tenta conseguir uma posição melhor nesse Clint. Luta pra afastar esses braços de você. Isso mesmo. Domina a situação. Oh, caramba. Você tá no prejuízo aí. Não tá boa essa posição. Aí, consegui. Nossa, foi bem no zero. Qualidade incrível no Clint durante esse treino. Vamos dar uma olhada em como você se sai e se mantém no inverno. Ai, filha da mãe. Tem que ficar mais ligado na chegada dele. Joga o peso na base dele enquanto você mantém a sua. Levanta. Aí é prejuízo. Rápido, de pé. Ah, filha da mãe. Deixa chegar com impulso. Muda a direção. Mano, tem que defender, velho. Isso, mostra o que você quer e o que você vai manter a luta em pé. Fiz só 150 só. Você não pode ser levado pro chão assim. Nossa, foi péssimo. Vamos tentar de novo. Ver como você se mantém em pé nesse treino. Não deixa te derrubar. Não deixe encaixar a posição pra te desequilibrar. Espetacular. Não deixe espaço pra te desequilibrar. É legal se eles tivessem isso aí sempre. Isso. Continua, 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 continua fazendo isso. Eu não consigo defender essa, mano. Vai cagar. Vai cagar. Agora joga o peso em cima. Gostei de ver, mas tem equilíbrio. Sai, sai, sai dele. Puta, meu. Beleza. Agora vamos continuar aqui. No Clint. Ataque com quedas, a gente precisava... Aqui eu posso me machucar. Vamos lá, vai. Não, louco. A gente tá com a segunda luta do card principal, hein. O Mark Hunt vai dar com quantos anos aí? Eu queria muito ver isso. Na sequência, um combate de pesos pesados entre Mark Hunt e The Assassin. Nossa, ele tá como o primeiro da categoria. Deixa eu pular pra ver quanto era a idade dele. Nossa, ele tá com 45 anos, mano. Tipo, what the fuck, né? Mark Hunt. Aqui está o primeiro da luta, você está pronto? Você está pronto? Vamos ver o que vem por aí. Ok. Oh! 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 Oh, Mark Hunt, ele tá apanhando, velho? Tá apanhando, tá apanhando, tá apanhando, tá apanhando, tá apanhando, tá apanhando, tá... Oh! Não precisa apanhar também, não, mano. Calma. O chute dele é perigoso. Oh! Caiu aqui pra levantar a galera do... Mano... Mano, se eu piscar aqui, eu me ferro nessa luta. Chute forte no meio da perna. Chute forte no meio da perna. Sinto legal. Bom uppercut, hein? Maravilha! Socou forte. Sovando a massa. Essa mão não encaixou. Boa defesa. E aí, o gancho forte na cabeça que não entrou. O gancho da cabeça que não entrou. Muito querido pelo Santos. Uma prova disso está aí agora. Quanto barulho. Essa aqui tá entrando. Ó, tá entrando, velho, esse golpe. Ele não consegue defender. Agora muda a posição. Desfere um jab. Excelente sequência. Um pra você e um pra mim. Boa trocação agora. Olha essa cotovelada na cabeça. Que porrada! Enfiou um uppercut com força. Encaixou uma sequência bonita. De novo uma cotovelada. Olha essa cotovelada. Vou deixar, vou deixar. Acabou! Ops. Foi mal, Mark Hunt. Foi mal. Mandou o cara pro chão. Entrou com força máxima em curta distância. Quando a técnica é aplicada com essa perfeição, o efeito pode ser brutal. Nossa, essa cotovelada me salvou nessa luta. Porque ele não tava conseguindo defender. De novo, agora de um ângulo diferente. Pau! E aí, de novo, o golpe entrando e foi perda total. Olha isso, velho, que da hora. Tipo, nossa, eu defendi certinho e pá! E aqui, Bruce Cooper, com a decisão oficial. As senhoras e senhoras e senhores, o refeiro Mario Yagosaki foi colocado a stop para esse contato. Agora, dois minutos e 46 segundos no primeiro round. A vencedora é o nocaute, The Assassin! The Assassin consegue a vitória por nocaute. The Assassin! Yeah! Yeah! Só lutas terríveis, hein! Foi o Mike Hunt. Foi o Overlover. Justi que eu já dou ele. E... E... Minha popularidade está crescendo no FC aí, mano. Nossa, eu não fiz ele mancar, mas eu deixei ele zonzo, desorientado. Hum, tá, vamos ver quem é o próximo. O próximo vai ser alguém... Ah, tá bom, vamos pôr esse aqui, vamos ver quem é. Júnior dos Santos do Cigano, ah, meu Deus. Nossa, a parar 10 golpes do Cigano, não derrubar ele... Tá, não derrubar é de boa. Nocautear o Cigano antes do segundo round. É, mano. Reforços mais fáceis, ok. Fuuuuh. Ai, 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 viu? Vamos ver aqui nas habilidades se eu posso melhorar. Ah, nem dá mais. Então deixa eu comprar mais alguns soquinhos novos aqui. Vou melhorar os velhos, né, porque eu tenho 600... 596, acho que. Ah... Essa aqui é cotovelada, né? Nossa, essa cotovelada me salvou, mano. E agora a gente vai ter que treinar aí pra luta do Cigano. Deixa eu dar uma olhada aqui. Nossa, o Sang Park... É... O campeão agora, né? Não é mais o Fabrício Verdun. Ok, no mundo das lutas, não pode treinar. Luta no chão. Tá bom. Vamos fazer um treinamento aqui pra... Quero ver esquivas, desfios e bloqueios a bola. Ventil. Tranquilo, tranquilo, isso não foi nada. Ventil, Ventil, Ventil. Isso mesmo, frustra os motres, vem com essa esquiva. Vem, meu. Isso aí, limpa o corpo. Pode ir na esquiva assim mesmo. Vem, vem. 5, 4, 3. Precisamos dar uma revisada geral. Revisada, o cara não me ataca, mano? Foda esses treinamentos, mano. Ótimo, esquiva. Tenta esquivar mais pra não tomar outro golpe. Continua assim, ótimo agora. Vamos lá, sem correr pra longe. Eu preciso que você levante a guarda e vá pra cima. Boa, continue esquivando. Boa, não te acertou. Tem que sair dos donkeys assim mesmo. Certo, descansa, Muro. 4 pontos. A gente tem muito o que acertar, gente. Péssimo. Tá de novo. Vamos agora pra um treino de defesa. Show do bola esse reflexo mais vivo. Boa, garoto. O cara não vai furar esse bloqueio. Ok, mantenho foco. Boa movimentação de cabeça, campeão. Assim ninguém te acerta. Para os golpes dele no caminho. Vamos lá, vamos lá. Boa, garoto. Faz o cara bater no vazio. Fica de olho nos movimentos dele. Não deixe o cara acertar. Isso aí. Tira a cabeça da reta. Tio, vai, 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 vai. 120. Tá, acertar de novo. Vai, Tio, vai, vai, vai. Concentra, concentra. Não foi nada, vamos lá. Gostei de ver o reflexo na esquiva. Péssimo, ele não ataca. Posso de treinamento, velho. Eu vou pegar aqueles pontos que eu peguei lá, vai. Ah, eu vou simular, mano. Eu tô com preguiça. Vai rever os fundamentos e vamos ajustar essa defesa aos poucos. Esse de esquiva é muito chato, velho. Ah, se são curta. Puta merda. Filho da mãe. Ah, eu não vou ganhar nada aqui. Será que eu consigo defender contra a queda? Eu acho que eu não consigo. Eu posso me machucar. É melhor não. Ah, mano. Eu vou me ferrar. Tá, eu vou treinar o... Deixa eu ver. Estou com rápido. Vai cagar no mato. Eu não queria me ferrar muito. Mano, cigano, hein, velho. Cara, eu estou apreensivo, velho. E os desafios são legais, cara. Eu quero fazer desafios. Porque é um desafio mesmo, mano. É bobo. Logo a seguir, uma luta de pesos pesados entre The Assassin e Júnior Cigano Santos. Ele vai ter 80 anos, velho, né? Júnior Cigano, vem chegando muito focado. É esse mesmo. O que é bom pra ele. Se sente muito confortável na flocação, principalmente com a direita fortíssima dele. Mas não deixa a desejar nem um pouco nos outros critérios. Ele deve se concentrar mais e encontrar o espaço no ritmo certo. E quando começa a perder o fôlego, tem a tendência de se expor demais. Enfim, tremendo o lutador, não é à toa que já carregou o cinturão dos pesados. Não, a gente não precisa ver a nossa entrada. Ah, ele tá com 35 aí já. Ok. Vamos lá. Cigano, não sei o que eu faço com você, Cigano. A luta de hoje consiste em 3 rounds de 5 minutos. Belo bloqueio com o Jeb no contra-ataque. Combinação inteligente. Soco na cabeça, mas entra um forte bloqueio. Moleque tem baixo nesse chute. Acertou, Jeb? Trabalhando no chute. Nossa, meio pegada a luta lá. Um gancho com habilidade da região do abdômen. Foi com tudo no chute de direita. Acertou com essa cotovelada na cabeça. Encheu na cabeça. Enfim, ele um diálogo. Agora a briga ficou feia. Fintou e contra-atacou com o soco de esquerda. Opa, opa, opa. É agora que o pau vai comer. Oh, Cigano. Cigano. Tchau, Cigano. Tchau, Cigano. Tchau. Cara. Nossa, ele tava me batendo muito, mano. De novo, minha cotovelada monstra, hein? Essa cotovelada eu vou colocar lá nível 80, velho. Opa. Esse vai ser meu golpe assinatura, velho. Cotovelada da picanha. De novo. Pou. Foi pra fala. Pou. Valeu. Agora conosco o Bruce Buffer com a decisão oficial. Esse cara tem o nariz mais feio do universo, mas ele é muito bom, mano. Obrigado, obrigado, obrigado. Eu nunca ganho nenhum prêmio. Vai cagar. Bom, cheguei na metade da carreira, galera. Aparei um... Eu não aparei com nenhum golpe, mas... Nossa, eu só tomei porrada, velho, no começo. Caraca, o Cigano, mano. Agora, o Cigano é, tipo... Metralhadora, velho. Ele é que nem o... Não foi que nem o Velasquez, mas, tipo... O Velasquez era mais Jiu-Jitsu, mas, sei lá. Foi meio embaçado. O Velasquez foi mais Jiu-Jitsu. Bom, eu não lembro agora. Nossa, ora aqui. Eu não tenho muito spawns, eu acho. Quinhentos e poucos, só. Quinhentos e oitenta, eu não... Isso aqui é da hora. Eu vou combar, porque na hora do desespero, a gente aperta qualquer botão. Vamos ver qual que é a próxima luta... Dos reforços aí, vamos ver. Sun Park, a luta pelo título. Puta merda, mano. O cara é nível no vinte e oito, mano. Aqui não tem como... No mundo das lutas, não pode treinar Jiu-Jitsu. Ferrou. Bom, chegamos na final, chegamos no title shot. Então a gente pode enfrentar o grande campeão aí, o Sun Park, que vai acabar com a minha raça. Será que a gente deixa para o próximo vídeo? Eu vou matar vocês. É... De... Curiosidade. Eu vou ficando por aqui neste vídeo de UFC 2. Mas, espero que vocês tenham curtido. Amanhã a gente volta, então. Não chorem. Um abração para todo mundo. E até a próxima. Falou, fui!